90% de chance pra eu te procurar nessa madrugada De ter reprise da noite passada Vou tentando entender, ressaca após ressaca Ai, 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 seu bebê não vai prestar Vai chover no molhado se a gente se encontrar Certeza, vou chorar É só na hora cá que me procura Coração não tem capacete nem usar madura A mesma mão que dá carinho me apedreja A boca que me manda embora é a mesma que me beija É só na hora cá que me procura Coração não tem capacete nem usar madura A mesma mão que dá carinho me apedreja A boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 ai A boca que me manda embora é a mesma que me veja 90% de chance pra eu te procurar nessa madrugada De ver reprise da noite passada Tô tentando entender essa capoz e saca Ai, 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 seu bebê não vai pressar Vai chovendo molhado se a gente se encontrar Certeza, vou chorar É só na hora cá que me procura Coração não tem capacete nem usar Armadura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me veja É só na hora cá que me procura Coração não tem capacete nem usar Armadura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me veja Ai, 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 ai A mesma mão que dá carinho me apedrejar A mesma que me beija